Está no ar o seu espaço Mais Vida. Ao longo desses dias, a capital do país não só tem se registrado temperaturas baixas. Imagina que alguém se abrigue, como é que tem enfrentado este frio naturalmente. Vamos conversar um pouco com o Félix Orlando, que ele é da plataforma Macob, que vai nos falar um pouco sobre a campanha Agasalho. Félix, muito obrigado por estarmos aqui, para partilhar um pouco daquilo que são as vossas atividades a nível da plataforma Macob. E como é que surge a campanha Agasalho? A campanha dos Agasalhos surge no momento de temperaturas baixas em Moçambique, particularmente na capital. Então nós como atuamos nas ruas oferecendo sopas, sabemos a aflição e a dor que as crianças enfrentam dormindo no passeio sem nada para cobrir e sem nada para vestir. Então nós optamos em esta campanha de Agasalho junto com algumas parcerias de amigos da plataforma Macob. E qual é o objetivo dessa campanha Agasalho? O objetivo da campanha Agasalho é tentar reduzir um pouco de problemas em questões de saúde das crianças dormindo nos passeios ao relento. Tentamos agasalhar para que eles possam dormir mais ou menos confortável, apesar de que ainda estarão nas ruas, nos passeios da cidade. Mas nós pretendemos é reduzir, conforme dizia, o frio e as doenças. Exato. Muito obrigado, Félix, por termos dado alguma informação acerca da campanha Agasalho. E vamos também conversar com representantes dos voluntários e também de alguns beneficiários. Naturalmente gostaríamos de saber qual é o sentimento depois de ter recebido isso Agasalho, que motivou abraçar mesmo a campanha Agasalho. Bem, eu acho que esta iniciativa é uma coisa que vem do coração. É uma coisa que, para todo mundo que está em casa, consegue sentir um bocadinho de frio. Então, logo pensei, imagina aqueles que não têm casa, aqueles que não têm o mesmo cobertor, o mesmo agasalho que eu tenho. Imagina quantas vezes piores eles devem estar a sofrer e provavelmente a morrer. Bem, para mim é uma hora e sinto-me feliz porque nós sabemos que existem muitas pessoas carenciadas. Imagine, nós na nossa casa já dormimos confortáveis, mas mesmo assim sentimos frio. Quanto mais as pessoas vivem na rua. Então, para mim é um prazer poder ajudar a quem precisa. Então, está sendo uma experiência muito boa. Vamos me acompanhar, não é? Um dos beneficiários, saber qual é o sentimento. Joaquim, como é que se sente ter recebido esta camisola? Acha que vai te ajudar neste frio? Obrigado a todos que me ajudaram a camisola. Para aquelas pessoas que estão ali em casa, que não estão a nos acompanhar, gostaria de fazer parte desta campanha agasalho. Como é que podem fazer? É muito bem-vindo. Nós estamos com as portas abertas. Dizer que não estamos localizados na Malanga. Com contato também que podem ficar, que é 84-130-5390. para questões de doação, questões de fazer parte da distribuição da sopa solidária, assim como de agasalhos para os meninos e idosos que estão nas ruas da cidade. Para hoje, para nós é tudo. Até daqui a sete dias. Até lá.